A Agricultura BR viaja agora até a capital federal, por lá nós temos a Agrobrasília, está no último dia, a cobertura é completa aqui pelo canal do Boi e é para lá que nós vamos, nós vamos trazendo as informações ao vivo e a gente traz com você aqui no Agricultura BR. Boa tarde! Oi, boa tarde Fabiano Reis e a todos que nos acompanham, estamos ao vivo direto aqui do Parque Valducense, a 70 quilômetros da capital federal, hoje é o terceiro dia da feira, está bem movimentada com várias atrações, muita gente, muito produtor, gente querendo saber, conhecer a feira, enfim, temos vários estandes aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a soja, porque a Embrapa, ela está com o lançamento de uma soja BRS 7180 Pro. O que isso significa? Que é um material precoce, com resistência a nematóides, que hoje é um dos principais problemas no solo, que são os vermes Fabiano. E ao meu lado eu estou com o professor pesquisador da Embrapa Cerrados, o engenheiro agrônomo André Ferreira, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Professor, então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos falar um pouquinho então por onde começar o solo antes de enfrentar todos esses problemas aí, né, de nematóides. Oi Flávia, pessoal, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. É uma honra a Embrapa poder falar um pouquinho com todo o público que assiste o canal do Boi. Então, para a Embrapa, realmente é uma satisfação poder estar aqui hoje lançando essa variedade de soja BRS 7180 Pro, um material que traz consigo, além da produtividade, resistências aos dois principais nematóides causadores de galhas, né, que são vermes que acometem as plantas. Então, à medida que o sistema de produção se intensificou, é um problema que se expandiu no Brasil e tem se expandido. Então, os produtores, grande parte dos produtores que trabalham com a cultura, em algum momento ele pode ter problema aí com os nematóides causadores de galhas. E para o produtor prevenir, né, o seu plantio, o que ele deve fazer, professor? Então, a prevenção, ela engloba aí várias ações, né, talvez uma das ações mais importantes seja trabalhar aí a saúde do solo, ter um solo bem equilibrado para essas populações desses vermes baixarem. Mas, uma grande opção é a varietal, escolher uma variedade de soja tolerante aos nematóides. Então, plantas de cobertura também são alternativas, uso dos nematicidas são ferramentas aí no manejo. Então, várias estratégias do manejo de nematóides serão empregadas para baixar as populações de nematóides. E a variedade talvez seja uma das principais ferramentas, usar uma variedade que vai baixar a população e entregar a produtividade. E esse lançamento da soja, ela já está disponível, o produtor pode procurar? Onde que ele encontra? Sim, nós temos já os parceiros produzindo a variedade, nós estamos aí na parceria com a Fundação Cerrados, que é uma parceira composta por vários produtores de sementes. Esses produtores já estão ofertando a variedade também para os produtores de grãos. Então, podem procurar a Fundação Cerrados, a Embrapa, que essa variedade já está disponível para o produtor. Professor, nós sabemos que no Brasil, ele tem diversos tipos de solo. Aqui, na região do Planalto Central, quais são os tipos de solo que nós temos? E o que o produtor aqui da região do Centro-Oeste, ele deve fazer para ter um plantio de melhor qualidade e uma colheita também, né? Então, nós estamos aqui na região central do Brasil e grande parte dos nossos solos são latossolos, vários tipos de latossolos, que são solos antigos, solos intemperizados, solos de baixa fertilidade natural. Então, se a gente voltasse lá no passado, lá nos anos 1940, Cerrado nem ganhado nem herdado, tinha-se ditado antigamente, né? Então, hoje, com a correção de solo, com o plantio direto, várias técnicas possíveis que foram desenvolvidas pela pesquisa brasileira, possibilitou o desenvolvimento dessa agropecuária pungente que nós temos hoje. Então, tem a ver com tecnologias que são empregadas para a gente ter esse ajuste de fertilidade, né? O ajuste do fósforo, o ajuste do pH. Então, naturalmente, são solos de pH baixo. Então, com o advento da calagem, nós fizemos e fazemos o ajuste aí, né? Do pH. Damos condição dessa planta ter uma melhor nutrição, um melhor aprofundamento radicular, né? A redução lá, por exemplo, de uma presença de alumínio que é tóxico para a raiz da planta, e ela não consegue aprofundar tão bem. Então, o calcário fornecendo cálcio e magnésio, que são macronutrientes importantes para as plantas e depois para os animais. Então, esses adventos de tecnologias permitiram o ajuste da fertilidade nessas regiões de cerrado. E hoje, nós estamos aí com a intensificação da produção, fazendo safra, fazendo uma safra de soja, possível segunda safra com milho. Talvez uma possível terceira safra com boi na safrinha. Então, são tecnologias desenvolvidas por uma pesquisa brasileira. E a Embrapa está aí nesse processo, junto com o produtor, junto com os parceiros, à disposição da sociedade brasileira. E aí E aí E aí Tchau.